Bom, gente, já filmamos aqui o Tamoizontor, no centro do lado sul, aqui na frente da praia da Enseada, em Caraguá. Agora a gente vai ali para o bairro de São Francisco, porque esta filmagem aqui acabou na boca do túnel, desse pontão de terra aqui, que seria o que lá na hora que entra no mar, a ponta do aquador. Agora a gente vai do outro lado para ver a saída do túnel, ali também é um trecho com grandes viagutos, ele sai de um túnel, passa por um vale e entra num outro túnel para depois sair lá, já na cidade de São Sebastião, atrás dos tanques da Petrobras, lá do Terminal Almirante Barroco. Então agora a gente está aqui pegando de volta a estrada, acendendo os farões, como é necessário para tráficos em rodovia. Na verdade, acender farão é bom sempre, porque mesmo de dia, não que você vá iluminar os seus caminhos, e é claro, mas porque outras pessoas, outros carros, ciclistas, podem te visualizar muito melhor, e isso evita acidentes. Então sempre é bom andar com o farol azeiro. Aqui a gente está entrando na serrinha, com um cuidado porque tem um aferidor de limite de velocidade aqui, que é 40 km por hora. Já tem a plaquinha aqui, centro histórico, 10 km. Mas a gente só vai passar aqui a Praça do Arcoador, chegando ali no bairro São Francisco, a gente já vai parar de novo, para poder fazer o outro trecho na filmagem. Ali em baixo, não sei se dá para ver daí, é a praia da Enseada, porque o pessoal costuma usar bastante essa praia para fazer kitesurf, porque eu tento dar uma canalizada aqui, fica bem interessante. Bom, vamos subindo. Eu vou ver aqui se eu vou aumentar um pouquinho o nível da câmera, para que vocês possam ver melhor lá fora. Pronto. Talvez dê para ver melhor o que eu vejo também. Uma vez que a câmera de fora do carro embaçou. Não dá para enxergar mais por ela. Bom, se der para ver, é a baia de Caraguatatuba. E a gente está aí, com esse espinhão aqui, que culmina ali na ponta do Arcoador. Vou soltar aqui um pouquinho, para poder dar uma girada dela. Talvez isso tenha melhor. Mas também a gente pode fazer assim. Aí dá para vocês verem, não precisa me ver, na verdade eu acabo mais descobrindo a paisagem que é muito bonita. Aqui a gente já subiu a serrinha e agora a gente vai descendo e a primeira praia que a gente passa é a Praia das Cigarras e depois na sequência tem umas praiazinhas pequenininhas que não tem acesso ou dormindo e aí depois tem a praia de São Francisco. E é lá que a gente vai ver o túnel da estrada, o tamanho e os contornos, ele fura todo o espicão para sair lá na frente. Aqui é a entrada da Praia das Cigarras que a gente passou ali atrás. Esse trecho de estrada aqui é um dos trechos de estrada que eu acho o mais bonito, só para dizer, do Brasil. Mas ele era ainda mais bonito do que é hoje, porque com a urbanização aqui e outros problemas talvez de segurança, as casas que ficam aqui do lado esquerdo acabaram construindo muros. Muros, muros altos, muros com bastante planta, para melhorar a privacidade e a segurança e antes a gente passava aqui, a gente conseguia ter uma boa visão do canal e de Ilha Bela. E é um trecho que parece um sonho de viagem passar aqui, pelo menos para mim era um sonho de infância. Eu assisti aqueles filmes românticos europeus que o pessoal andava nas estradinhas lá no sul da França, na Itália, com os penhascos e o mar. E aí eu imaginava que esse trecho aqui poderia ser bem semelhante. Nos filmes eles estavam sempre de carro combustível, óculos escuros, cabelos ao vento, uma boa música. Bons tempos aqueles, mas esses tempos aqui também são muito bons, até porque estamos vivenciando. Ó, vários pedaços de árvores caídas, acho que foi essa última ventania, ó já tem a plaquinha de São Francisco, então a gente já está quase lá. A gente vai passar aqui no, acho que é Praia da Figuilha, o Porto da Figuilha, que também é muito bonitinho, tem vários barquinhos ancorados para fazer saída para pesca. E aqui a gente está passando num sítio arqueológico, é um Sambaqui. Ainda não tive oportunidade de visitá-lo, consta que você precisa agendar, mas eu ainda não consegui ver, não consegui ver. Estamos chegando aqui no pireiro da Figueira. Esse trechinho aqui, ele é muito bonito. Espero que dê pra ver. Fazem bastante saída para pesca e saída para mergulho aqui. Ó, pire da Figueira, certo? Hoje vazio. Segunda-feira, foi excelente. Ontem devia estar bem cheio. São Francisco. Eu vou virar à direita, para que a gente fique mais perto dos viadutos, e o drone chegue mais rápido. Porque aí a gente consegue otimizar o consumo da carga da bateria e talvez fazer mais um voo. O plano original eram dois voos. Que a gente já fez. A impreenda enceada. E o próximo que a gente vai fazer. Se sobrar mais um, a gente vai tentar fazer o voo no polventos que tem aqui no bairro do São Francisco. Eu vou entrar aqui e ali na frente a gente já para para poder fazer as nossas imagens. por enquanto eu vou dormir aqui. Tem uma outra rua paralela. Ela vai mais longe e talvez seja mais interessante. Mas, por enquanto vamos por essa aqui mesmo. Para a gente então essa daqui também parece que vai nos atender plenamente. Por enquanto estamos subindo, tá bom. Não sei se daí dá para ouvir. E a do ponto mas aqui dá para ouvir. Nossa, tem umas contas muito bonitas aqui. Continua subindo. é, parece que essa opção que é esta rua paralela a outra ali que eu acho que chama Nova Aurora parece que a opção foi boa. Estamos chegando aonde eu queria. chegar. E aí, a gente, graça, plano de fogo para tentar mostrar tudo para vocês. é, parece que aqui é o fim tá, de bom tamanho. Não tem uma pontinha ali, tem uma não, ainda não é o fim não. Tem mais um ponto aqui. Vamos lá. Vamos ver aonde isso vai. Vai. É interessante esse preço. Só tem que ver se consigo parar eu não vou fazer isso aqui. Acho que sim. para aqui como eu vou estar aqui mesmo acho que não tem problema. Pronto. Excelente. Bom, chegamos aqui agora a gente vai fazer o trecho do voo para conhecer esses viadutos aqui que é no bairro de São Francisco. Vamos ver. Tchau.